Você já pensou sobre a importância de resolver conflitos rapidamente? Vamos refletir sobre Mateus 5, 25, que nos diz Este versículo nos ensina que a verdadeira chave para o sucesso é a busca à reconciliação rapidamente para evitar consequências mais graves. Em meio às lutas diárias, essa verdade nos traz conforto e alívio, lembrando-nos que a resolução rápida de conflitos pode nos poupar de problemas futuros. Portanto, se você deseja ter uma vida bem sucedida e cheia de alegria, siga o exemplo de Jesus e busque a reconciliação rapidamente quando surgirem conflitos. Ele irá recompensá-lo com sua graça e seu amor. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Que a paz e a reconciliação de Deus guiem os seus passos. Em nome de Jesus. Amém.